E aí galerinha, tudo bom? Bom, professor Wagner, do aula de administração esportiva, galerinha, vou passar para vocês hoje, fundamento de futebol, finalização, objetivo dessa atividade, coloquei três bambolês, eu tenho que acertar as bolas, tem que passar entre os bambolês. Bom, como eu estou usando o gol, vou falar para vocês como vocês podem fazer na casa de vocês, está vendo aqui a trave, a trave vocês vão estar pegando aí um x ou uma pedra, está indo na parede aí no fundo da casa de vocês e está fazendo a trave com uma pedra ou um x. O bambolê vai estar fazendo o círculo com uma pedra ou um x também, beleza? Galera, quero pedir para vocês curtir e visualizar todos os vídeos dos professores aí da União Brasil, beleza? Faz um vídeo também de vocês e manda para nós, tá bom? Bom, eu vou estar fazendo, demonstrando para vocês com a perna direita e depois com a perna esquerda. O objetivo desse fundamento é você prestar atenção, foco aonde você vai estar chutando a bola para acertar. Então, procura virar, né? Por exemplo, eu vou virar o bambolê, superior do lado esquerdo, acertar. Então, vou focar nele e procurar jogar a primeira bola ali e aí depois eu vou estar trocando aí para outro bambolê. Então, vou estar fazendo com a perna direita e depois com a perna esquerda. lembrando, quando você for finalizar, chutar a bola, perna de apoio do lado da bola, se for chutar com a direita e o chutar com a perna esquerda, chamando. Beleza? Então, vamos lá então para a prática. Coloquei três bolas, duas bolas de baixo e uma de a perna direita e um salto. Pode conversar com qualquer uma bola, tá? Assis no centro ou assis no lateral. Vamos lá. e, na bola. E, na bola. E, na bola. E, na bola. E, crescendo. Então, três chutes. lestas na manhã. Quando vamos lá,. Vamos lá. E, sugestões. Vamos lá. Cogamos tr sautear. Vim lá, refuteando. Silaheia, essaition do gal, tender, Tyler. Tr tenim, massacinhoAS, vou jogar com destino e passo no alto. Glute, quero akanter reforçamento da área. Carregando o relata que vai atrás, vamos lá, super. Agora, vamos até a esquerda, virando, me atirei em todo o lado, chapou, procura virar para acertar ali o bagulê, dentro do bagulê. Lá, esquerda, bom, vocês viram que fiz com a direita. E com a perna esquerda, com a perna esquerda, consegui acertar um chute aí dentro do bagulê e aí errei ao restante. Galera, procura aí, está fazendo esse fundamento aí no fundo da casa de vocês. Tenho certeza que vocês vão estar gostando. É um fundamento gostoso, aí onde você tem que ter foco, a mira ali, coordenação motora, está girando aí o quadril para estar chutando a bola, procurando acertar ali dentro do arco, do bagulê. Beleza? Valeu, galera! Tchau, tchau! Vamos lá.